O Fundo Monetário Internacional atorce na visão para o primeiro-ministro, com a macroeconomia e o Timor-Leste. Representante do Fundo Monetário Internacional, a Sra. Romal, o primeiro-ministro, Keralesana Guzmão, sexta-ném, hoje atorce na visão, no Rona Moss, a Estratégia, a Governo União, com a política, a macroeconomia e a Rei Lara. Eu sou o Yanker Yersuolo, eu sou o mestre do Fundo Monetário Internacional. Eu sou o Yanker Yersuolo e o povo Timor-Leste enfrenta ela. E aí